Boa aí Oi 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 Aqui ó Agora a gente vai misturar tudo Tudo, senta aí Tudo? Tudo o que? Tudo o que? O que a gente fizer? Tá? E aí Tudo pra tudo É Desculpa Estou vendo o presentimento O presentimento Vamos fazer algo inteiro aí Amor Oi Tá na hora de deitar, tá aí Tô indo Certo Ó E aí Pai Tchau 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 O que foi isso? 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 Alô, doutor, isso, isso aí, isso, então, eu preciso dar presente ao senhor aqui, isso, imediatamente, e aí, aquele assunto, aquele assunto, o mais rápido possível, certinho, obrigado. O que foi isso? 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 Eu acho que não. Eu não acredito já nada. Eu acho que isso é alguma coisa. Estranho nessa situação. Calma, calma. Não, tá certo. Não, eu quero falar uma coisa boa. Tive uma ideia boa, obrigado. Tem uma maneira de fazer isso. Estranho. Alô? Eu tô reculando. É, pode vir. Pode vir aqui em casa. Porque a primeira reclamação deu, agora não deu. Tu que vai fazer um... vai, vai. Tá com o mandato. Tá com o mandato. Hoje vai ser uma festa. Alô? Gostou? O que fez? Isso, isso. Aquele assunto, isso. Isso. Felicidade. Amor no coração. Peixinho. Peixinho. Que cara, velho. Que cara, velho. Eu tô... Eu acho que agora sim tá tudo bem. A gente tem que ver. Tomara. Parabéns. 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 Pois é o teu dia que te... Que horas, pode ir? Parabéns. Deu. Dois. Tchau, tchau, tchau.